Olá, antes de falar sobre as nossas ações para inovação e empreendedorismo na cidade, eu gostaria de agradecer ao convite e oportunidade de falar ao Instituto GENE sobre as nossas ações com relação à questão do Distrito de Inovação e sobre as nossas propostas para estimular a inovação e empreendedorismo na cidade de Bluenal. O nosso plano de governo, Bluenal Conectada, tem justamente como objetivo aproximar e conectar as pessoas, investir na nova cidade, na nova mobilidade, na aproximação da cidade. A questão do Distrito de Inovação e a questão do empreendedorismo digital na cidade depende, a Prefeitura pode atuar de várias formas. Primeiro, na questão da formação dos nossos jovens e do estímulo ao espírito empreendedor na cidade. Programas como o Entra 21, que foi criado em 2006, que já formou centenas de jovens para o mercado de trabalho dentro do segmento de inovação, tenha ajudado muito as empresas a buscarem, a terem pessoal qualificado para as suas ações. Porém, é preciso ir também no ensino fundamental, é preciso estimular a questão da inovação e o empreendedorismo já no ensino médio e no ensino fundamental. Por isso que a Prefeitura tem como objetivo investir em parceria com o Senai, no Espaço Maker, por exemplo, nas nossas escolas, o estímulo realmente à inovação e ao contato com a informática já enquanto criança, que é isso que vai criar, na verdade, as condições para que você identifique todos esses centenas, milhares de talentos que a nossa cidade tem. Naturalmente, o poder público também tem um grande papel do ponto de vista de utilizar, de demandar, na verdade, através da pesquisa, da parceria com a Universidade, no fomento de soluções tecnológicas. A Prefeitura tem muito o que avançar com relação a isso. Ela pode, deve e demandará soluções de tecnologia a serem construídas a partir das empresas que estão aqui instaladas. A Prefeitura precisa utilizar o seu poder de compra, o seu poder de estímulo, na verdade, a inovação junto com as empresas aqui de Blumenau para gerar novas soluções. Nós temos uma questão com relação ao transporte público, por exemplo, em que nós podemos criar uma plataforma única para você tanto pagar o estacionamento na área azul quanto a passagem de ônibus, que não precisa mais ser paga em dinheiro, pode ser paga diretamente pelo seu celular. É preciso que a cidade respire essa inovação, inclusive em toda a interface da Prefeitura com o cidadão precisa aumentar a sua capacidade de interação a partir do uso da tecnologia. Ainda com relação à questão da educação, nós queremos, junto com outras entidades, trabalhar na informatização do nosso ensino. Nós vimos agora, durante o processo da pandemia, a dificuldade que nós tivemos. É preciso preparar as nossas escolas com relação a isso. E, naturalmente, a Prefeitura também pode e deve, junto com as empresas, mostrar tudo aquilo que Blumenau já faz. Acho que hoje nós precisamos nos vender para o mundo como um grande centro de inovação, uma cidade que gere, que tenha qualidade de vida e consiga atrair também talentos empreendedores para a nossa cidade. Acho que isso também é algo fundamental para que a cidade não só seja um grande polo de tecnologia como é hoje, mas possa também ser reconhecida como tal e, com isso, também atrair talentos, atrair investimentos para o seu setor de tecnologia. É fundamental incentivar, como já falei, incentivar a questão da pesquisa, a parceria com as universidades. A Prefeitura de Blumenau deve, junto com o Distrito de Inovação, junto com o Instituto Gênes, junto com a Universidade, com a FURB, com os institutos federais aqui de Blumenau, criar as condições e ajudar a criar um ambiente que proporcione esse empreendedorismo e investimento em pesquisa. Não há cidade tecnológica ou digital que possa abrir mão de um forte investimento em pesquisa. E a Prefeitura precisa utilizar o seu poder de compra, a sua busca de soluções para poder incentivar a pesquisa aqui na cidade de Blumenau. Então, essas são as principais ações que eu entendo que a Prefeitura pode estar ao lado, ouvir, na verdade, a demanda dos nossos empreendedores, estar ao lado deles mostrando que a cidade de Blumenau pode fazer muito mais. Obrigado.